e olha a minha mira tropa preste só tava tirando olha a mira no cabelo e não pegava tiro se que muitos de vocês passam por isso eu consegui resolver com um processo ok e olha como é que minha sensibilidade tal é como é que cara que é só aquele famoso vermelho aí de vez em quando já puxou aqui aí de vez em quando pois pega só que ele pode então aqui ó cara parece eu tenho dois capas já foi a outra pareceu aqui que a palavra já foi só dois vezes quando vez quando isso é normal de vez quando vem aí vem o outro aqui tem na cara pega o bandeirão e hoje vou mostrar pra você como você pode estar solucionando com um processo um pouquinho mais demorado e vai ter duas opções ok vou te mostrar também duas funções que eu também utilizo geralmente utilizo às vezes um às vezes outro quando eu tô com esse problema da mira passando na cabeça e eu faço no decorrer da partida eu vou te mostrar as duas funções ok você pode estar utilizando uma das duas ou as duas também ok então mano é um pra você que não sabe eu também sou coach de free fire se você quiser contratar temos o curso aqui do canal e eu tenho uma line feminina galera que eu tô treinando então se você me assiste é menina ou conhece alguma menina que joga bem tem interesse entrar no competitivo fala vamos chamar lá no instagram que a gente tá fazendo recrutamento fazendo vários testes todos os dias com várias meninas para trazer fazer o time melhor ok então é interessado ou se você conhece alguma menina que puder recomendar esse vídeo aqui o instagram ajuda demais fechou eu sei que o vídeo está um pouco logo mas senta aí ok enquanto tá rolando o vídeo mano comente se você é novo no canal comentem qual o vídeo vocês entraram no canal se foi esse foi um vídeo anterior comente qual vídeo você conheceu o vídeo no canal eu sou de pé atriz maranhão comenta de onde é que está no estilo se você é novo no canal não esquece de deixar o like vão aí meu instagram tá na descrição conteúdo de campeonato tal tá no instagram também tanto no instagram tanto o meu canal secundário tá na descrição também é conteúdo sobre com o competitivo de free fire ok meu grupo também tá na descrição e mano segue a dica que hoje tu vai sair capudo ok vai conseguir regular esse problema da primeira tá passando da cabeça beleza você vai conseguir solucionar ok então primeiro eu vou te mostrar as duas imagens tá aparecendo aí ok essas imagens primeiro é a velocidade ponteiro a loja primeiro pressão a gente vai fazer vai fazer com duas a loja mas eu sei que o nosso ponteiro não tem diferença para mim tem interferência assim sempre utilizei eu mostrei tanto é uma prova olha esse vídeo aí que foi o vídeo que mais rapou do canal se fosse fake também não teria batido esse tanto de coisa aí porque a galera teria deixar de ver os likes não foi fake não é verdade a mesma coisa pela velocidade ponteira para mim tem interferência assim porém a se você a loja não que tinha verdade ponteiro então tem esse aqui também é o tempo de permanência se você quiser fazer dele também faz que é basicamente mesmo processo mas eu aconselho com velocidade ponteiro a loja não acredito confia em mim confia em mim eu nunca nunca vou fazer um vídeo feito para vocês não vou trazer um conteúdo que eu não queira e que eu não acho certo então mano confia que que vai dar certo ok mas primeiro você não vai começar com isso não primeiro você não vai começar com isso não vai anotando aí primeira coisa mano tá quando o dpi beleza a beleza eu acho que a minha dpi eu gosto da minha dpi beleza primeira coisa é o seguinte a dpi interfere bem pouco quando você for puxar a capa o que principalmente mirando hoje essa média curta de vez que você vai dar um satisfatório então a dpi padrão a dpi que tu utiliza tira o print dela e deixa padrão porque logicamente todo ciclo toda vez que você for regular sensibilidade ou tá comprando a mira passando da cabeça primeiro tu vai deixar com a sensibilidade a dpi padrão ok para ficar legal você pode ficar tão sensível para ter maior controle de disparo beleza depois quando você finalizar o processo aí você deixa sua dpi que você vai utilizando para começar a dpi padrão para ficar melhor ok sensibilidade para extensão para extensão sensibilidade vai deixar tudo não sei isso mesmo tudo não sei não vai deixar tudo não sei ok e aí é o seguinte você vai lá para o modo ranqueado esse vai jogando tudo sem aí tu vai vendo a minha amiga tanto tá valendo sem tá passando a cabeça eu colocar sem para passar na cabeça aí você vai você vai lá tudo não sei a beleza vai virar tá passando por exemplo o carro que eu puxei esse tipo de capa aí que eu tô puxando aí você regula ele para mim sempre foi na geral a gente que diz que já dá para movimentação não para mim é para é para esse tipo de situação ok quando você não utiliza a mira então a loja na mira tudo não sei a mira tá com a sua cabeça baixa para 99 continuou vai continuar jogando a minha mulher tá passando a cabeça baixa para 98 e assim por dia até o 90 se você chegou no 90 ainda tá passando da cabeça a literalmente só já meira tá passando a cabeça abaixei isso mesmo nas minhas também a mira 2x4 de reddote que são as mesmas sensibilidade a minha testa daqui também as minhas tá passando a cabeça e lembrando que são a mesma então você pode baixando a loja já cheguei em todas elas no 90 mas mesmo assim tá passando da cabeça me explica o que que tá acontecendo beleza também tá passando a cabeça então o problema tá na sensibilidade que o celular tá ok é sensibilidade não do jogo mas do seu próprio celular o tempo de resposta do seu celular e tudo ok ok então vamos atrasar um pouquinho isso para ficar para ficar melhor para você ok então nós como é que você faz isso primeira coisa o seguinte você vai deixar a gente que tá aí isso jogando com a dpi quando eu peguei lá para dar um teu celular padrão ok beleza deixou lá tá tudo 90 não conseguiu isso primeiro passo é esse de você solucionado estudo sem vai baixar de pouco em pouquinho não solucionou agora vamos para o método da velocidade de ponteiro que depois vai ficar tempo de permanência também que é quase o mesmo processo correto mas segue os dois beleza tá tudo no 90 eu já consultei baixo aí não consegui velocidade ponteiro para atenção a minha conta e você vai deixar presta atenção você vai deixar do jeito que tá falando ponteiro tu vai deixar no máximo isso não mas o máximo de sensibilidade possível e beleza tá tudo no máximo aí tu vai na verdade ponteiro e puxa um pouquinho a palavra para trás da nossa ponteira se puxa um pouquinho pro lado ele já vai descer um pouquinho né tudo isso no decorrer da partida ok tá jogando a parte daqui e se agora a pressão agora eu já consegui na casual ok sendo arranqueado porque tu vai mexer muito nisso então tu pode ir na casual que a mesma coisa mano não tem esse negócio a na casa uma sensibilidade na ranqueada é outra não pode ir na casual ok porque os caras vai tirar para ainda mais forma conta boot é melhor ainda ok porque todo cara quando for tirar em você ele vai parar então mesmo se for um boot é um play bom ele vai parar entendeu esse isso é só para a gente ajustar tua sensibilidade ok para parar de passar melhor na cabeça ou tu pode fazer na guerra também e daí vai o seguinte ver se ponteiro tá lá beleza é tá seguinte atirou a mira passou da cabeça tá passando da cabeça a gente aí tu traz um pouquinho para a esquerda ou a grande ponteiro a a mira ainda tá passando um pouquinho aí tu puxa um pouquinho para a esquerda beleza aí tu puxa um pouquinho para a esquerda tá de novo puxa de novo até tu vai puxando que uma hora vai dar certo uma hora vai começar até grudar no peito vai ter que aumentar a velocidade ponteiro e não baixar ok é bem simples o processo beleza lógico tô fazendo aqui eu consegui na verdade ponteiro só que ainda tá variando beleza pausa aí agora tá variando ainda certinho por enquanto beleza mas tem que encontrar o ponteiro agora beleza agora vamos para o tempo de permanência ok pressão se você conseguiu na velocidade ponteira já que a gente continua agora para quem quer utilizar o tempo de permanência se você quiser é o mesmo processo ok tu vai ativar e vai puxar a barra toda para a direita ok tudo no máximo aí você vai jogando a mira tá passando a cabeça vai baixando de pouquinho pouquinho porque o tempo de permanência quando você ativa ele aumenta a velocidade de toques na tua tela então quando você clica no botão de tirar para levantar o botão de mirar vai ser mais rápido quando você ativa você puxando a barriga para a esquerda vai ser mais lento e você ou seja vai demorar um pouquinho a mira não vai passar tanto da cabeça então como é que faz loja então vamos lá 90 é o mesmo processo só que vai puxar a barra para a esquerda tirou tá passando a cabeça baixo um pouquinho beleza a lote fiz eu fiz certinho a lote eu fiz os dois processos e a mira ainda tá ruim então que tu faz tu deixa todos no máximo e aí tu vai deixar a velocidade ponteiro no mínimo e isso vai poder no mínimo e aí depois vai para o tempo de permanência de novo ok vai para o tempo de permanência novamente e aí você vai puxando tudo para trás nem que fosse nem com os dois você puxa tudo para trás mas vai solucionar aí por acaso se por acaso tá jogando a beleza loja mas mesmo assim a mira tá passando da cabeça o que que eu faço beleza se tua mira tiver passando da cabeça depois disso tudo que eu passei detalhadamente disso a minha mira ainda tá passando a cabeça meu deus só me explica que tem ser meu celular é bug é o que que tá acontecendo é o jogo que não quer que eu puxe capa que que tá acontecendo beleza se você fez tudo isso tudo absolutamente tudo e não solucionou aí nós vamos aí você vai fazer esse processo bem quinto tem mais dois processos presta atenção ainda vai ter mais dois processos ok primeiro dele é o seguinte ó você vai pegar e você vai fazer o seguinte primeiro trem que você vai ter que fazer é deixar o cara tira primeiro como na câmera lenta como vocês estão vendo aí ó ó você vai ficar na loja toda vez que cara for aparecendo a frente tá ficando lógico lá vai olhar a tua mira essa mira tá na altura da cabeça porque as vezes tá passando a mira da cabeça porque tá tirando se a mira tá vermelha você pode ver na câmera lenta que eu só atiro quando a mira tá vermelha e eu sempre espera um pouquinho às vezes espera o cara tirar primeiro que eu e minha mira sempre tá na altura da minha cabeça pressão mira na minha cabeça para mim ficar vermelha direi 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 ó deu a cara ficou vermelho atirei porque a minha já tá na altura da minha cabeça como ela tá na altura da minha cabeça ela vai tá também na altura da cabeça do cara então vai ser mais fácil não precisa nem subir tanto dedo quando você atirar a mira tá passando a cabeça a maioria das vezes é porque tu tá tirando quando a mira tá branca e não quando a mira tá vermelha porque o natural é o seguinte quanto tá tirando e a mira tá vermelha a mira vai grudar no pelo geralmente a mira puxa para o peito por isso tem que levantar o botão tirado pode fazer um teste não aberto mesmo atirando aberto sem ter ninguém vai ver também vai subir lá para o céu agora tinha alguém que a mira tá vermelha ficou vermelha tu vai ver que também não vai subir tanto pode até passar a cabeça mas não vai subir tanto ir lá para o céu não tem como ok é por isso quem tá satisfatório geralmente menos quando vê o cara mira no chão e sobe o botão de atirar de uma vez né que consegue dar aquele famoso satisfatório então se você não solucionou isso tudo teu problema não é com questão de sensibilidade teu problema é porque tu tá tirando antes da mira ficar vermelha pode fazer o teste a beleza até que solucionei mas a mira ainda tá pinando de vez em quando o pai fica no peito de vez em quando vai para a cabeça mas tá legal mas o que que eu tenho que fazer para ficar 100% aí você vai fazer o seguinte o famoso controle dispara a loja não explica como é que funciona isso já expliquei alguns vídeos que você vai começar no modo treinamento a gente que já acha que a sensibilidade no treinamento é outra coisa não é mano é porque no modo treinamento roda mais fluido entendeu então parece que a sensibilidade mudou mas não ok você vai começar é no modo treinamento você vai pegar lá as armas lá já passei para vocês vão pegar o treino de controle dispara você vai começar com smg a beleza jogando com smg você passa pelo menos um uns 10 20 minutos jogando com smg ok para pegar controle dispara e aquele mesmo negócio mira passar da cabeça vai baixando a sensibilidade a geral ok beleza tô pegando o controle de disparo beleza que você meditar melhorzinho loja que tu faz aqui aí tu parte para as automáticas é a ska a m4 xm8 finalizando com a com as automagens foi foi mais 10 minutinhos aí tu pode ir para cima automática só que que são aquelas armas com a velocidade dispara um pouco mais lenta só que um dano maior para pegar controle de dispara ok que seja a mensagem com um disparo na cabeça já consegue finalizar ok consegue derrubar o inimigo ou ou matar de primeira ok e depois finalizando isso aí beleza finalizando você pode ter certeza que a tua sensibilidade vai tá boa que se tu não consigo regular depois disso mano tá complicado para tudo ela vai dar alguma coisa errada o que eu vou com formato celular ok e bom é um processo meio demorado se dei várias opções aí é então espero que tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo compartilha deixa o like tamo junto é nóis até o próximo vídeo fui